A maior preocupação da Polícia Federal em Santa Catarina completa 10 anos. A maior operação, melhor dizendo, completa 10 anos. O caso Moeda Verde, que investiga a corrupção para obter licenças ambientais na capital, está encerrando mais uma fase nesta sexta-feira, quando termina o prazo para as alegações finais da defesa. Mas a operação está, ó, longe de terminar. As alegações finais da defesa foram entregues à justiça no dia 18 de abril. Um dos advogados da HabitaSul, empresa que possui empreendimentos em júria internacional, acredita que a justiça vai absolver o grupo da denúncia de corrupção. Nós entendemos que o empreendimento foi devidamente aprovado, devidamente regularizado e implantado, não havendo de se falar nos crimes que foram apontados nessa ação criminal. Já o procurador da República afirma que as provas contra a empresa não deixam dúvidas. Essas provas, eu suponho que são suficientes para uma sentença condenatória, mas o que eu posso dizer é que as provas são, no caso do Ministério Público, suficientes para denunciar. O Ministério Público Federal já entregou as alegações finais de acusação no dia 7 de março deste ano. Na próxima segunda-feira, começa o período em que o juiz, Marcelo Crasborges, vai analisar todas as alegações finais de defesa e de acusação. E a sentença final pode ser dada ainda neste ano. As investigações do caso Moeda Verde começaram ainda em 2006. A denúncia do Ministério Público Federal foi entregue à justiça em dezembro de 2014. A ação penal é a atual fase que junta todas as provas e alegações do processo. Agora vem a fase da sentença. Caso os réus sejam condenados ou absolvidos, ainda cabe recurso. E só depois de julgados os recursos, vem o julgamento final. Um processo que ainda pode demorar alguns anos para terminar. Que loucura, né? Por isso, de repente, as pessoas acham que roubar faz bem no Brasil. Corrupção também. Que loucura isso.